VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Gestão Ambiental, Competência 1. Conhecer elementos sobre aspectos normativos ambientais para avaliação e implementação de Sistema de Gestão Ambiental, SGA, nas organizações. Descrição do ambiente, imagens da Arena Pernambuco, arquibancada e campo em destaque. Olá estudante, sou a professora Alcione Moraes e juntamente com a professora Erika Lima estaremos acompanhando você na disciplina de gestão ambiental. Alcione Moraes, ela está em pé, à esquerda da tela, é branca, cabelo longo, liso, olhos castanhos. Usa brincos, veste uma camisa manga longa, rosa, visto da cintura para cima. Erika Lima, ela está em pé, à direita da tela, é branca, cabelo longo, liso, olhos castanhos. Usa brincos, cola e relógio no braço esquerdo. Veste blusa azul marinho, visto da cintura para cima. Hoje, vamos aprender um pouco mais sobre sustentabilidades discutidas na competência 1. Olá estudante, sou a professora Erika Lima e para termos o conhecimento prático da gestão ambiental, vamos apresentar algumas ações aplicadas aqui, na Arena de Pernambuco, onde todos nós já sabemos que foi um dos palcos da Copa do Mundo quando realizada aqui no Brasil. Então vamos lá conhecer um pouco mais? Descrição do ambiente Imagem das professoras caminhando e conversando na Arena Pernambuco Descrição do ambiente Imagem de um hall, com um globo grande, colorido, ao fundo. No primeiro plano, da esquerda para a direita, a professora Erika Lima. No meio, a professora Alcione Moraes. E à direita, o professor Lucas Chirame. Esse é Lucas Chirame, gestor de operações e eventos da Arena Pernambuco e é quem irá nos apresentar um pouco das ações de sustentabilidade aplicadas aqui. Descrição de Lucas Chirame Ele é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos, veste camisa manga longa, azul marinho, usa relógio no braço esquerdo e crachá no pescoço, visto da cintura para cima. Sejam bem-vindos, será um prazer muito grande, Alcione, e você estudante, a gente falar um pouco das ações de sustentabilidade que são desenvolvidas aqui na Arena de Pernambuco. Energia solar, aproveitamento de água de chuva, reuso de esgoto tratado, resíduos sólidos. Isso são apenas alguns aspectos de sustentabilidade aqui na Arena de Pernambuco. Sustentabilidade, que é uma marca registrada nesse estádio de Copa do Mundo, localizado em São Lourenço da Mata. Então vamos lá conhecer um pouco da sustentabilidade da Arena de Pernambuco. Descrição do ambiente Imagem de usina solar E ao fundo, a Arena Pernambuco. As preocupações ambientais não acabam por aqui. Apresento a vocês a nossa usina solar fotovoltaica. São mais de 3.900 painéis solares. Com a capacidade de até 1 megawatt de potência instalada. Que supre até 30% da necessidade energética da Arena de Pernambuco. Quando a Arena não está utilizando essa energia solar renovável, a usina tem a capacidade de injetar essa energia excedente para a rede da concessionária, atendendo os consumidores em geral. Descrição do ambiente Uma sequência de imagens de resíduos sólidos. Descrição do ambiente Os professores conversam no ambiente de resíduos sólidos. Aqui, Estudantes, é a nossa central de resíduos. É onde é feita toda a segregação dos resíduos gerados na Arena. Muito bom, Lucas. Eu observo que tem uma separação desses resíduos que são prensados. Mas e qual a destinação final desses resíduos? Na verdade, Alcione, é um programa que é chamado Recicla Arena. Como eu falei, todo o material, todo o resíduo gerado nos eventos e jogos são encaminhados aqui para a central de resíduos, onde é feita a segregação do resíduo reciclado e não reciclado. Essa segregação é feita pela cooperativa de catadores da dignidade, que é aqui do lado, de São Lourenço da Mata. Uma forma de a gente envolver a comunidade do entorno de trabalho social. Atualmente, a Arena de Pernambuco recicla até 47% de todo o seu resíduo gerado. O resíduo reciclado é encaminhado para a indústria, para o processo de reciclagem. O resíduo comum, o lixo comum, é encaminhado para terros sanitários, para tratamento adequado. Muito bom. Isso atendendo a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos também. Exatamente. Descrição do ambiente. O professor Lucas Tirano fala, e ao fundo, imagem da Arena Pernambuco, com destaque para o campo. A Arena de Pernambuco, ela conta com um sistema moderno de captação de água de chuva. No seu fechamento lateral, bem como na cobertura, possuímos calha no entorno do estádio, que faz com que conseguimos fazer essa coleta da água da chuva. Essa água é encaminhada para reservatórios. Nós temos aqui uma capacidade de reservação de 2,6 milhões de litros de água de chuva, que consegue fazer toda a irrigação do gramado. Lucas, e além dessas ações, quais outras atividades relacionadas ao reuso de água que são realizadas aqui na Arena de Pernambuco? Descrição do ambiente. Os três professores conversam, ao fundo, imagem da Arena Pernambuco, com destaque para o campo. Além da irrigação do gramado, a Arena de Pernambuco utiliza essa água de chuva para a lavagem das arquibancadas. Fazemos também o uso nos banheiros, lavagem do piso em geral da Arena de Pernambuco, bem como utilizamos essa água de chuva nos mictórios de toda a Arena de Pernambuco. Com isso, conseguimos uma economia de até 70% no consumo de água potável. Lucas, e quais são os próximos passos que a Arena pretende fazer para continuar essa questão da gestão ambiental? Como eu gosto sempre de dizer, não basta possuir apenas um estádio que possui características sustentáveis. No dia a dia, tem que realizar ações para que possa manter os certificados, os selos. Os próximos passos, Alcione, é o envolvimento da comunidade local. Nós estamos abrindo a Arena de Pernambuco para visitações de escolas, de instituições de ensino médio, ensino superior, universidades públicas e privadas, bem como estamos colocando ações de sustentabilidade em dias de jogos, para ter uma interatividade das questões ambientais com o torcedor. Imagem de uma loja, com a vitrine em destaque, objetos diversos, como a camisa de um time de futebol e troféus em foco. Lucas, então, em nome de todos nós do EAD do Estado de Pernambuco, gostaríamos de agradecer a sua participação nessa disciplina de gestão ambiental e contribuição para o curso de técnico de segurança do trabalho. É muito bom saber que a Arena de Pernambuco, com esse case sustentável, está conseguindo contribuir para a formação de futuros técnicos em segurança do trabalho. Então, estudantes, chegamos ao fim da nossa videoaula. Esperamos que vocês tenham gostado. Para complementar os seus conhecimentos sobre essa temática, é importante que vocês vejam os e-books, os chats, os fóruns e até a próxima. Som Direto Manoel Moura Imagens Manoel Moura Audiodescrição Jonara Medeiros Siqueira Direção de Arte Guilherme Cabral Victor Lins Edição Guilherme Cabral Professora Autora Alcione Moraes Érica Lima Entrevistado Lucas Chirano Design Educacional Deiziane Gomes Vazante Coordenação do curso Raíssa Remy Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula produzida em Outubro de 2019 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil A CIDERADU . . . .